Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Sobre o Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje pela manhã que o governo federal pretende liberar um novo empréstimo ao Estado. O valor seria de cerca de um bilhão de reais e teria como garantia os royalties do petróleo. Os recursos, de acordo com o ministro, deverão ser usados para a recuperação fiscal do Estado. Meirelles disse ainda que, até o momento, as forças armadas que comandam uma intervenção na segurança pública do Estado não fizeram pedido de ajuda financeira. Nós temos trabalhado com o Estado do Rio de uma forma intensa, não apenas após a intervenção, mas nos últimos meses, quando fizemos todo um projeto de recuperação do Rio. Já foi feito um primeiro aporte importante de um empréstimo de um pouco menos do que 3 bilhões de reais, mas um empréstimo muito substancial, que o Rio de Janeiro já recebeu. Estamos trabalhando agora em outro empréstimo, este agora garantido por lointes do petróleo. Em resumo, estamos trabalhando muito firme, este novo empréstimo é próximo de um bilhão de reais, portanto, a questão financeira do Rio de Janeiro já está sendo tratada bastante antes da intervenção. A intervenção é um aspecto pontual, importantíssimo, na segurança do Rio e na estrutura de organização das forças de segurança do Estado. Ainda sobre o Rio de Janeiro, as Forças Armadas estão realizando operações em diversos pontos do Estado. As ações realizadas nesta semana estão previstas pelo Decreto Presidencial de Garantia da Lei da Ordem, assinado em julho do ano passado. Quem está lá é a repórter Caroline Blaut. A maior operação integrada entre as Forças de Segurança Estadual e Federal no Rio de Janeiro foi realizada nas divisas do Estado e em comunidades da zona norte da cidade. O objetivo foi reduzir os índices de roubo de cargas e a entrada de drogas e armas no Estado. Durante a operação, veículos blindados da Marinha desobstruíram vias de acesso que estavam tomadas por barricadas. Essa operação aqui na Kelsons, favela que vive sob controle do Comando Vermelho, foi planejada antes da intervenção federal na segurança do Rio. Ela faz parte das ações previstas pelo Decreto Presidencial de Garantia da Lei da Ordem, assinado pelo presidente Michel Temer em julho do ano passado. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, foram autuadas 11 pessoas e houve a apreensão de 14 armas, 11 rádios transmissores, além de veículos e grande quantidade de drogas e munições. E a Secretaria de Segurança está contando com a ajuda dos moradores, pelas redes sociais, eles pedem que a população local ajude, denunciando esconderijos de criminosos, armas e drogas pelo telefone 190. E nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto, em Brasília, e tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer nesta tarde. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, Roberto, olha só, o presidente Michel Temer tem agenda cheia na tarde desta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. Ele teve uma reunião agora há pouco com os ministros de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, juntamente com o presidente do Conselho de Administração e com um diretor do grupo COSAM, esse grupo que atua em áreas como energia, infraestrutura e logística. Na pauta dessa reunião, Roberto, estão discussões aí sobre investimentos nesses setores. Também agora há pouco o presidente se reuniu, recebeu aqui no Planalto, o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Aí, Roberto, agora, às quatro horas da tarde, está prevista uma reunião do presidente Temer com os ministros da Defesa Nacional e das Relações Exteriores da Colômbia. As autoridades, essas autoridades do país vizinho, estão desde cedo aqui em Brasília, aqui na capital federal, para tratar aí, mantiveram reuniões com ministros brasileiros para tratar especialmente da questão do impacto, do aumento do fluxo de migração de venezuelanos sobre o Brasil, tanto sobre o Brasil quanto sobre a Colômbia. Roberto, estima-se que mais de 40 mil venezuelanos tenham cruzado a fronteira com o Brasil nos últimos meses. Os ministros de Brasil e Colômbia também trataram de temas como defesa e segurança nas fronteiras, além de questões como o apoio do Brasil ao processo de paz na Colômbia e também, claro, sobre comércio e investimento entre os dois países. Ainda na agenda do presidente Temer, já no final da tarde, ele tem mais duas audiências previstas, deve-se reunir com os ministros do Turismo, Marques Beltrão e também da Integração Nacional, Helder Barbalho. Roberto, volto com você. Está certo, João Pedro. E a gente vai atualizando então as informações com você. Muito obrigado. O número de brasileiros que já usam o sistema de alerta de desastres naturais por meio do SMS chega a 2 milhões e 500 mil. O cadastro pode ser feito de graça por moradores e visitantes das diversas regiões do país. O sistema avisa quando há mudanças no tempo e riscos de desastres naturais. A pessoa cadastrada recebe no celular uma mensagem de texto que indica se naquele local pode ocorrer temporais, inundações ou deslizamentos de terra. Para receber esse tipo de alerta no seu celular é muito simples. Basta mandar uma mensagem de texto, um SMS, para o número 40199 e informar o CEP de onde você está. Eu, por exemplo, vou informar o CEP deste local que eu estou aqui em Brasília. Prontinho. Logo chega uma mensagem com a confirmação de que eu estou cadastrada neste sistema. Também podem ser enviadas mensagens de produtos perigosos, vazamentos de amônia, alguns produtos que necessitem de que a população saia das suas residências. Então, é importante que a população faça adesão a esse serviço para que ela receba rapidamente essas mensagens e possa tomar as medidas que salvaguardem sua vida, sua família, seus pertences. A inscrição é de graça, ou seja, você não vai gastar seus créditos ou usar a internet do seu celular para ter acesso ao serviço. O sistema começou a funcionar em 2017 e já enviou mais de 66 mil mensagens de alerta. O serviço é usado em outros países, como Canadá, Chile e Bélgica. O Japão também manda mensagens com esse tipo de alerta desde 2007 e avisa quando há terremotos ou tsunamis, por exemplo. Quem ainda não é cadastrado pode receber uma mensagem como essa, da Defesa Civil, que informa sobre o envio do SMS. Você pode cadastrar mais de um CEP e, assim, receber os alertas sobre os locais onde você mora, trabalha ou estuda, por exemplo. A ideia é ampliar o sistema e também enviar alertas pelas TVs por assinatura. O cidadão vai estar na sua televisão assistindo uma programação normal e, quando tiver algum evento de risco, ele vai ser notificado, uma sobreposição de uma mensagem avisando sobre como proceder no caso de um desastre. O serviço passou a funcionar esta semana no Distrito Federal e Mato Grosso. Os outros estados do Centro-Oeste já contam com esse alerta. Além desses, o serviço já está em pleno funcionamento em outros nove estados. E uma dica para você que assiste a TV NBR. Agora a nossa programação está disponível no celular. A empresa Brasil de Comunicação, a IBC, desenvolveu um aplicativo que permite acompanhar as atividades do governo federal. Agora já é possível acompanhar a nossa programação pelo celular. Basta baixar o aplicativo da TV NBR, que está disponível para iOS e Android. Nele, além das ações do governo federal ao vivo, você também pode acessar os principais programas transmitidos pela NBR. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.